Não rapaz, eu não vou aqui não rapaz Mas não por que meu filho? Eu já caminhei 50 quilômetros 50 quilômetros meu filho Só não mora bem aqui meu filho, só falta 80 Onde você faz 80 quilômetros? 80, mas não mora bem aqui Mas não aguente mais não rapaz Opa rapaz, você pode pra outra? Nós estamos indo pra aqui pra cá, não mora bem aqui É uma garotozinha aí? Não, não quer não, não mora bem aqui Só falta 80 Não, não mora bem aqui O menino tá com essa porra Agora que eu caminhei 50 Bora, bora aqui, bora Ai pai, é um homem da pisadinho paixinho pai E o que tu quer com pisadinho paixinho? É um homem da pisadinho paixinho Mas você é interesseiro faminona Tu vai andar com quem tu não conhece faminosa É um homem da pisadinho paixinho Bora, 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 corre atrás, bora, bora Vamo, vamo Vamo, vamo Música Obrigado.